Salve galera, tô com mais um vídeo aqui para o canal de Undown, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje vou trazer aqui para vocês a evolução suprema, isso mesmo galera, tô numa conta secundária aqui, beleza? Essa não é a minha conta principal no jogo, certo? E nessa conta eu só fico guardando os itens aqui justamente para eu poder estar gravando este vídeo agora, mostrando como é que funciona para liberar drone, isso aqui tá tudo bloqueado galera, tá com dúvida disso daqui ó, como desbloqueia? Genes, selos, robôzinho, cara, fico no vídeo até o final que hoje o vídeo vai estar completinho aí para você que tá iniciando em Undown, beleza? E se não tá iniciando em Undown, vamos iniciar agora, tá o link do download aí, todas as plataformas para você poder baixar, tá? E se um dia eles trouxerem de novo lá o negócio, acho que nem tem mais o trem aqui, o negócio para colocar o código, é bullet, coloca bullet né galera? Olha lá, é assim, a B, bullet, esse é o meu código, acho que não vai estar passando para vocês ainda, mas também não tá disponível, quando eu tiver disponível eu gravo um vídeo só disso de novo, né? Faz um ano já, eu acho que eles não lançam novidades aí para criadores de conteúdo, né velho? Beleza? Olha aí ó, é, deixa eu pegar isso daqui agora, olha o tanto coisa que tem aqui cara, isso aqui, é, tem que ter, tem que registrar, tá ó, vou pegar todas, ó, 201 caixas, abre, uh, beleza? Beleza? Agora começou a, 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 a festa galera, vamos abrir todas essas caixas aqui ó, tem um monte e tal, toda caixa que ele estiver ganhando em evento, tá? Essa aqui, essa aqui, essa aqui também, essa farmzinho, olha lá, tem uma caixa, do tanto aqui, isso aqui é recurso normal, uma purgurria, nossa, como é que tá expo? Beleza? Vamos pegar isso aqui tudo, tá? A gente vai estar utilizando, isso aqui tudo, eu não sei se precisa estar no inventário essas coisas, galera, tem alguns baratos aqui para você poder estar utilizando, precisa estar no seu inventário, né? Então, beleza, a gente vai pegar eles aí, galera, chutinho, chutinho, só deixa essas coisas aqui, tipo, comprei, tá, esse aqui, deixa aqui também, Se não tiver disponível, a gente pega aqui, né, galera, olha o tanto de farm, também, tá, ok, armas, poupas, eu não sei se eu tenho, a gente vai utilizar também, vamos pegar essa caixa, essa caixa, pegar todas, olha o tanto de, de, de recurso, galera, que a gente vai estar evoluindo agora, hein? Beleza? Isso aqui é tudo em eventinho, que a gente vai fazendo, essa caixa não tem que pegar, não, mas, agora já foi, coisa, é aí, ó, isso aqui é supercondutor também, eu acho que eu não vou estar utilizando agora, robozinho, pera, robozinho ali já, ele vai estar utilizando, beleza? Beleza? Então, é isso, vamos ver como é que tá o inventário, ó, ó, como é que a gente tá de poder aqui, galera, 39k, tá, 9k, e as coisas que a gente tem aqui disponíveis agora, tá, olha aí, galera, o tanto de coisa, vamos já começar a abrir essas caixas aqui, ó, pra ver o que a gente ganha, 9 caixas, ganhamos uma chave só pra guarda, essa daqui é de missão diária, tá, vai ganhando, vai ganhando essas caixas aqui na missão diária, tem aí ali uma quantidade ali, galera, viu o que a gente recebeu, né, eu vou anual, beleza? Eu vou querer o livrinho, né, e aqui, vou pegar o maior, né, galera? Beleza? E aqui também, é, peguei esse aqui, tá? Dar esse aqui também, esse que eu vou querer, 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 pronto, também, vamos repoluir, vamos fazer as missões, galera? Agora, pegar, aqui, ó, e como eu não faço o evento, então, vou aguardar, acho que sabe, beleza? Como eu não faço o evento, outros eu vou deixar pra ver conforme a gente vai evoluindo, ver qual que precisa mais aí que tá faltando, né, ó, beleza? Então tá, vamos lá, então, vamos primeiro tá liberando as missões aqui, galera, clica aqui, tá, missões, Vamos ver ali pra liberar o drone, tá? Melhoria maior, cadê? Aquisição de perícia em drone, vamos clicar nessa daqui, ó, vai precisar falar lá com o Kane, tá? Ó, já marcou, vamos lá então, ó, Refúgio dos Corvos, vamos lá falar com o Kane, né, beleza? Beleza? Galera, é novo no canal aí, ó, seja muito bem-vindo, tá? Já se inscreva, marca as notificações aí pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Olha aí, ó, essas missões aqui, elas são tudo facinhas, né, ó, ó, cara, é que a moto, ó, cara, eu, eu, essa moto, era pra ter comprado ela, eu comprei a outra, né, aquela vermelha, beleza? Vamos lá, ó, tem um monte de coisinha pra tá fazendo aqui, tá? É, cadê? Resgate aqui, ó, esse aqui, ó, Angel, tá? Pra pegar o drone aí, ó, beleza? Ele vai falar eles pra gente fazer, ó lá, depois a gente pro mapa aí especial pra tá recolhendo o drone, tá, galera? Ah, bem simples, tá? Aqui, ó, e... Carry, carry. Nossa, beleza, gravou, ó, já tava levando a gente até lá. O que a gente já tá fazendo? Então, completada. Ficou a carga. Aí, garoto! Mãe, 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 mãe. Ó o drone aí, galera. Já matou Não fez nem barulho Não fez nem barulho, mano Pronto, acho que já era Já pegou o drone, deixa eu ver Já saiu já do Solo lá do mapa Não Bora que bora, mano Vou tentar tomar um cafezinho Tá, tá falando pra gente Elabore um drone médico de perícia Levou a gente lá pra base Tá A gente vai pra base Aqui a gente vai craftar nosso drone Bem simples, tá vendo, galera Simples mesmo aí A gente vai pra base de novo Vai direto na bancada Elaborar o dronezinho Aí, galera, olha aí Olha aí, drone lendário Lendário Caraca, a coisinha é tão simples de tá fazendo Mas só que na outra conta eu já fiz Eu tenho as contas pra poder estar testando Aqui as coisas Jogando Farmando mais Tá ligado Beleza E eu uso elas também pra gerar conteúdo Olha aí o conteúdo interessante Beleza Confirmo Isso Vamos lá Olha lá Pedindo pra gente adicionar ele aqui agora Olha que legal É Olha o tanto que já evoluiu De 39 para 43 Já vamos estar evoluindo o drone, galera Ó Ó Evolução do drone, ó Beleza Olha o tanto de ponto que esse drone dá Ó Beleza Caraca, mano Volução muito Muito alta Tá Fiquei sem isso daqui Mas eu devo ter Ataque Mas eu devo ter ali, tá Solir esse Spir Cadência Vou ler um por um, tá Tem um negócio certo aí, mas Vou ler um por um aqui Aquele ali é que tem a cadência, né, galera Armadura ali, ó Esse aqui ele vai ter mais tempo, né O drone PV do drone também, né Beleza Aqui a estabilidade Armadura Dá pra evoluir Esse aqui é a cadência de disparo Pronto Então conseguimos evoluir bem ele aí, né, galera Agora eu fiquei sem esse treco aqui Mas provavelmente eu devo ter ali na Não sei Vamos ver se a gente tem, tá Drone explosivo Drone de coleta Tá desativado Abrir, ó Esse aqui sempre ele tá utilizando, tá, galera Ó Se não tiver, coloca assim, tá Pra você poder tá É Ganhando o bônus do 2 aí Beleza Então já fizemos aí o drone E olha aí como que já evoluiu, tá De 39 aí já passou pra 44 Beleza Agora Eu coloquei a máquina de genes Aqui Deixa eu ver aqui Se eu posso tá utilizando Acho que Não, não posso Tem que fazer a missão do genes, tá Vamos ver qual que vai ser a próxima missão Que a gente vai fazer aqui agora, galera A aquisição De drone A gente já fez a Missão aqui praticamente Tudo Silenciosa Supercondutora Bandoleiro Aqui, ó Ia de aventura A gente vai tá pesquisando Radeação Olha, tem muita coisa pra gente tá fazendo aqui Tá, galera Beleza Deixa eu ver aqui qual que a gente vai liberar agora Vamos ver aí Tá, o drone já liberou Esse aqui é arsenal, tá Essa daqui do arsenal Primeiro Vamos procurar ela aqui, ó Pra falar a verdade, galera Ainda tem aqui Pra gente poder tá aprendendo A perícia do drone Pra gente tá ganhando O ícone especial dele aqui, tá Então vamos lá Agora que eu tava procurando ali A outra que eu vi essa Voltar lá, tá A gente faz o drone aqui Volta lá pra falar com o Kane Pra ele estar disponibilizando ali A nossa perícia, beleza Então vamos lá Caraca Esse aqui vai ficar Da hora Bora, né, velho Vou ver quanto que a gente vai tá evoluindo E depois eu vou mandar o pedido aí No camp Camp que eu tô, tá, galera Exato Porque lá Eu vou falar pra você Lá eles não aceitam aí também O poder baixo, tá Ó, aquisição de drone Tá Kane, produção de drone Exato Esse agora foi Pronto Pronto Agora acredito que foi Tá Vamos clicar aqui no menu No trabalho E olha aí Vamos clicar aqui agora Ó, tá bloqueado Agora a gente vai clicar em ir Tá Complete missão Pra poder tá liberando Esse trenzinho Não dá pra gente fazer Não dá pra gente fazer Vai lá Vai liberar aí a missão Pra gente poder tá indo até lá A Matilda Bora lá, Matilda Estrutura de classe Vai entrar lá no mapa de novo Tá vendo como é que funciona? Tem bastante missãozinha Cara, esse jogo É que eu vou falar A coisa pra você Se você gosta De De um jogo Que tem bastante missões Principais E secundárias Galera Esse daqui É o tipo De jogo pra você Pois até hoje Eu não terminei As missões secundárias Tá Você anda pelo mapa Aí, cara E É missão Pra tudo Qualquer lugar É missão Pra tudo Qualquer lugar Tá Beleza Fala Olha lá Vamos falar com ela aqui Campo de tiro Tá Vai ter que aprender Essas coisinhas aqui Tá galera Olha lá 271 A gente já ganhou E liberou A profissão Agora de enfoque Então olha aí Conseguimos Vai pedir pra gente Tá utilizando o fuzil Agora Ou já pode estar de boas Ó Vamos para o campo de tiro Aí agora Tá Operação especial Beleza Derruba todos os objetos Tá Eu já tô utilizando ele aqui Olha aí Agora mudou De arma Tá Perfeito Opa Mais um aqui Foi Beleza Olha aí galera Eita Daí Pô de Deus Ó Aquela Amponinha de médica Agora apareceu Aqui Apareceu ali Amarelinha Né Batalha Bateu Zona de disparo Aqui ó Beleza Play 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 Agora por aí Já deu o beito do zumbi Pera aí Deixa aparecer a missão Pra curar ele Meu Deus Arma 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 no cura Não Levanta Play Ae garoto Arma de cura Vale lembrar Que essa profissão São várias profissões Né galera Essa daqui Que eu tô utilizando E é de cura Tá Beleza Essa que eu tô utilizando Aqui é a de cura Você pode tá utilizando Aí as outras Também Na outra conta Eu utilizo a de tana Passamos Passar Esse aqui Conversar Com a Tia Conversar Mesmo Perguntar Tá Omitir Procesão Concluiu Agora podemos ir embora Ver painel De informações Tá bom Fecha Categoria Número 1 Tá Esse aqui Eu não lembrava Que tem estranho Aqui não Tá Sobre esse Tá Agora que eu não preciso De senha Né Se tinha uma senha Eu não vi Não é não Galera Não precisa não Eita Pega Cara Aqui é missão Pra dedéu Tá Aqui a gente vai ter que Batalhar Tá Pra encontrar o inimigo Ali Aqui é na Base aeronáutica Né Tá bom Tá bom Não dá pra pular Essa Eu já sei Tá bom Olha lá A gente vai precisar Tá resgatando O bonitinho Do professor Dessa área perigosa É galera Muito da hora Pronto Terminou o papo Acho que essa é a missão Mais longa Tá É Vamos lá Então Tá Pelos escombros Olha aí Ó Eles são fortes Eles são fortes Eu sou eu Que Estou fraco Atacar a mira automática Estou atirando Acho que é mais Eu que estou fraco Olha a galera Olha a Catarina Aí ó Beleza Falou pra gente Pra lá Tá É Tá bom Até lá Galera Deixa eu ver Se eu tô indo Pra lugar certo O negocinho Tava apontando Pra gente Pra lá Beleza Eu passando Ali Vamos Força Ela tá empurrando Pra lá O negócio Vai pra cá Mano Parabéns Parabéns Mano O barato Tá mirando Pro Tem que tacar Granada Ali ó Granada Tá Beleza Vamos adicionar Essa granada Aqui ó Ela Perfeito Opa Tem mais um E meu jovem Vai morrer não Vai Chegamos É tiro Pra todo Lado Passou Correu 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 É Estamos chegando Tem mais um Vim Galera Olha lá O cara tá caindo Ali ó Aqui ó Ai cara Eu não apertei O Eu nem vi Eu tava olhando Ali Cadê Cadê Aqui ó E meu irmão Meu brother O que você tá fazendo Aqui ó Usa Pra curar Beleza O Roman E o Roman Foi Conseguiu salvar O Roman Tá caindo No chão Aí ó Mano Deberia ter outros barulhos De tiro Né Não sei porque não tem Cara Peraí 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 Vai Dejeta Tá tu eu Hein É Não tem as falas Não sei se é porque eu não fiz download das falas Vocês tem isso Fica meio sem grata Né cara O cara não falou nada Ali Tem som Tá Chegamos até aqui Agora vamos empurrar Caraca Tem Vamos lá Vamos lá Vamos lá É porra É ó Vai aqui também Certo Ó É braba Bicho Corre 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 Nossa Mano E agora Tá braba É Ó a ruiva Bora a ruiva Mano Ó o tanto Subir que tá ali com ela Vai tirar não né Cara Você tem um lança granada Mano Explode isso daí Ó o zumbi vindo Tá vindo Tá vindo Vou fazer o barulho dos zumbis Cadê lá Pronto Vamos lá então Utilizar a biótica aqui agora Beleza Tá eu já tô utilizando ele Pô caramba Tá pedindo pra eu colocar a biótica Pra tá curando ele e tal Use o fuzil no Anthony Pra tá curando ele Tá vendo enquanto ele mata o zumbi Toma Aí garoto Deixa eu ajudar ele também Usa os fuzil para eliminar os zumbis Tem outro vindo ali ó Beleza O bom que a arma é lá e recupera na hora praticamente Tem tempo ainda pra matar eles tá O que o Roman precisa ali Tem que curar ele ó Por aí Foca em curar o menino Né galera A gente não tá curando Só pega Usa o controle Vamos lá Controle de acesso De certificar o painel Vai Destruir o controle Parece que tá acertando eu aqui ó Toma Curou? E agora? Qual que é o próximo objetivo? Demora aí meu Bonitinho Essa mochila aí ó Roman Verifique a situação com o Roman E meu brother Ajuda o Roman Beleza Aguarde 30 segundos Tem zumbi vindo ali também ó Tá Veja o que que tá ajudando os dois aqui agora Matando essa quantidade de zumbis também Aqui ó Beleza Cuidando dos dois lados aqui agora Ó Verifique o zumbi 54 Perfeito Foi Tá atacando ele ó Tá profissional Caramba Até mole hein bicho Sacou da pistolinha aí de cura É fraca hein bicho Caraca Pode deixar um tempinho de usar Eu tô usando a pior Ah Tá curar os dois ó Eu já tava curando É que o jogo é de Vamos Parece que o meu dano mesmo não tá causando muita coisa Eita pega É Eita pega Vai morrer caraca Eita pega velho O cara vai morrer mano Não Caiu Perdeu Será Não Não perdeu não Puxa Puxa Cabuta Irmão Ele tá aqui Vivinho da Silva Tá ele correndo Nossa Tomou uma pancada ali Tava com o escudo na frente O cara não tá indo Ah Tomou um tirão ali né Finalmente Você fez alguma coisa Tava só rodando esse tempo todo Foi Completou Completamos aí a missão galera Eita noice Beleza Batei Agora paro Completou Ah Completou galera Agora Sim moleque Beleza Tem as missões aqui que eu não fiz Certo Então agora completou Vamos fazer as outras coisas agora Vamos ver aí qual que vai ser O Gênes O Gênes Galera Vou procurar aqui Aqui ó O Gênes Ele vai ficar ali com o Kane Ali ó Tá Vou até já pra cá Eu vi ali a A opção Tá galera Olha o pessoal A galera nova Aí ó Ele aqui ó Tem um monte de gente Novo aí no jogo Tá Programa Deixa eu ver o que mais tem aqui Programa de Ação Genética Beleza Vai pedir pra gente Entrar aqui agora Ó Essa daqui é facinho Tá Isso aqui só vai Ela vai Ela vai Dar o O trequinho lá Pra gente fazer A Aquela mesa Ela vai dar uma mesa Pra gente De Genética Eu fiz uma lá na base Mas Vai precisar Tá Olha que a porta Tá fechada Cara Entrega contra a senha Mano Porque aqui tem uma senha Galera Toda vez que eu venha Que essa porta Ela já tá aberta Tá 3, 2, 3, 2, 5 Assim Tá Toda vez que eu venha Que ela já tá Ela já tá aberta Mas parece que vai ser Mesmo Apareceu ali na tela Toda vez que eu venha Que já tá Já A porta aberta Alguém já passou Vou conversar com o bonitinho Manso aqui Ó Doutor Fala Doutor Como é que tá A vida aí Tá bom Tá tudo bom Pronto Aí já ganhei A bancada de Genética Já É óbvio Beleza Programa de Vamos sair daqui De proteção Programa É Volta a casa E faça Deixa eu sair Tem um carinha Já ali Fazendo a missão O Gabriel É 9 Gabriel É 9 Tá aí Vamos pra base Vamos sair dessa aqui Já evoluiu agora um pouco Também Antes de fazer as outras missões Né galera Eita Tá gostando Não deixou o like ainda Mano Deixa o like aí Pra fortalecer O vídeo vai ficar grande Tá Esse vídeo vai ficar grande Aí Pois É Mostrando a evolução E liberar aí As funções Beleza Vamos voltar Pra nossa casa Aí Ah não Isso aqui é compartilhado Deixa eu Voltar pra minha casa Normal Aí galera Agora vai pedir Pra eu colocar A bancada Eu já tenho um aqui Pra não ser Se eu mover ela E colocar de novo Ponto Não Não conta não Deixa eu Colocar aqui A gente tem Tá Óveis Eu não preciso Estar fabricando Assim não é simples Também de fabricar Tá Agora As funções Informações Tá Essa aqui é outra missão Tá Agora sim A gente tem acesso A recuperação genética Tá galera Vamos fazer uma aqui Vamos criar Criar esse O ativo Tá Beleza Agora vamos criar Esse de resistência Ah Tem Resistência Level 130 Atualmente 183 Despertar Fazer uma Agora 472 Super poder Beleza 294 Então Deu bom Hein Adicionar Esse aqui Galera Já tem vídeo Mostrando Como é que Funciona Tênis Como faz Pra melhorar Esse aqui Eu vou fazer Só um 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 Pra Tá pegando Aqui Tá vendo Esse daqui A cinégia Tem vídeo Da cinégia Level 1 Level 2 Tá Beleza É só pra gente Agora vamos evoluir Um pouquinho Galera Tá O que dá Pra evoluir Aí Clicar aqui Agora Ficou faltando O arsenal O Não Vamos fazer As missões Aqui Deixa eu ver A gente já evolui Por uma vez Né Deixa eu ver Qual que é a próxima Missão pra gente Tá indo Área restringida Já vamos logo Nessa área restringida Aqui Porque é só ir lá Pra tá liberando A Aqui Área restringida Tá Vamos lá Peraí O que que foi O evento Não Poxa Não tá dando Pra ir Na área restringida Galera Deixa eu Deixa eu No 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 modo Normal Aqui Peraí Foi pelo Helicóptero Tá Vamos lá Certo Então Chegamos Aqui Tá pedindo Pra gente Entrar Ó Não sei Por que Acho que é Porque é a primeira Vez Né Não liberou Missão Ainda Não deixou A gente Tá Vindo até Aqui Então Agora A gente Tem um Armazém Ali As coisas As armas Tudo mais Beleza Pra poder Tá indo Ninguém Vazio Galera Poupas Aí Ninguém É Loco Tá É Vamos Vamos Comprar Uns selos Aqui Dá pra Vem aqui Selos Viu Vou pegar Um de cura Motação Espontânea Aumenta O efeito Curativo Vou pegar Esse aqui Vou pegar 5 desses A gente Começa Com 10k Tá galera Sai daqui Agora Tá Só isso Caraca Tá vazio Tem mano Pra jogar Será que A galera Joga Isso daqui Essa área Restringida Ainda Faz tempo Que eu não Venho aqui Eu peguei Todos os selos Já Tá galera O meu Já tão Bão Pra mudar Eles Vai ser Muita treta Nem Quero Tá bom Beleza Então completamos Aqui a missão Deixa eu ver Se liberou A parte dos selos Ó Já era Era só isso Tá Aí a gente Vai adicionar Agora os selos Tá Ó Ó Ó Ó Poder Tá vendo Já evoluindo Galera Tá vendo Já evolução Cadê os selos Agora Ó Os selos Vamos ter que A preta Ali dentro Beleza Tem essa Frescuration Aqui também Beleza A preta Aqui dentro Aqui ó Será que não Vai ter ninguém Bem que na área Restringida Poderia Entrar sozinho No mapa Não tem ninguém Pronto Vamos adicionar Os selos Aqui mesmo Agora É A gente não Ganhou nenhum Desse Ganhou um Desse Vamos ver Pegar aquela Classificação Maior Resistência Vamos Adicionar esse aqui Equipa Tá bom Esse aqui Equipa ele Ó Um tanto De potos Caraca 279 Aqui não tem Nenhum E aqui A gente tem Mais dois 297 293 Equipa ele 297 Já foi Para 47 Voltam Alguns selos Aí né Mas aí Dá para até Comprar na loja Caso quiser Aí tá Beleza É Vamos sair Aqui agora Então conseguimos Já O efeito Dos selos Agora né Vamos voltar Para a base Galera Vamos ver Qual vai ser A próxima missão Que a gente vai fazer Aqui ó O próximo vai ser Esse ó Relance Super Condutora Para a gente Estar liberando Aquele Robozinho Tá Para a gente Estar evoluindo Ele Ah Deixa eu ir Para Deixa eu ir Para o refugio Dos porcos Vai ser Lá que a gente Vai estar Tchendo Certo Olha aí ó Acho que é lá Com o Kane Que a gente vai estar Falando Tá Aí ele vai mandar A gente Lá Para o Outro Mapa Falar Com As missões Que ele tem Aqui Ele vai levar A gente Um robô Ali Tá Um holograma A gente vai falar Com ela E acho que já Vai liberar a missão A mais Demorada Foi essa Da perícia De drone Tá tudo facinho Ele tá liberando Você viu A de Gênesis Ali só foi lá Tal Fez um Falou um Negocinho Cara É a Camila Pronto Já acabou Já liberou Já tá Olha aí A gente tem Bastante Aí dele Para estar evoluindo Beleza Pode ver Que a gente Não tá ganhando Poder Por quê Porque ele Não atribui Ó Beleza 513 Galera Isso aqui é o que a gente tem Tá Agora vamos tá evoluindo Ele aí o máximo Que a gente puder Ó 9 Isso aqui é só de evento Tá Que a gente vai pegando Esse aqui ó Beleza Agora ficou faltando Só o arsenal Beleza Vamos ver aí Como é que desbloqueia Esse arsenal agora Ah não Vamos falar Que tá bonitinho Aqui né Camila Acabou Bom Agora acabou Deixa eu ver Qual que é a próxima missão Agora Agora Essa daqui galera É pra fazer Essa daqui ó Vai ao refúgio dos corvos Algo Importante Pra compartilhar Pra gente poder tá liberando ali O último recurso bloqueado Do nosso personagem Tá Galera É Eu ia fazer vídeos separados Sobre essas missões aqui Porém Já até tem vídeo no canal Sobre essas missões Pegando drone É Bancada de genética Entendeu Aí como eu tô Refazendo Deixa eu colocar tudo no vídeo só E vou colocar o título aí Como evoluir muito Né Como Evoluir aí Do zero Tipo isso Tá galera Deixa eu ver se tá gravando aqui Normal né Beleza Tá gravando normal E se você assistiu até aqui Mano Deixa o seu likezão aí Pra fortalecer Tá galera Que ajuda demais Deixa eu ver Agora vamos conversar Com a bonitinha Aqui Ó Pelo menos tem bastante gente Eu tô gravando de manhã Também Tá Por isso que não deve Que não tinha muita gente Lá na área estadia Né Ó Então já liberou Passe Passe Certo ó Os anéis aí Ó 222 A gente já ganha Um de dano Pronto Agora vamos parar As evoluções Galera Agora sim Que a gente fez As missões Tudo Vamos evoluir Essa AP Agora é a hora Você viu Só fazendo as missões Desde 39 Já ganhou 10k Aí Brincando né Só Na Nas missões aí Normais né Fazendo as coisas Aí ó Agora vamos pegar aí E fazer a evolução Aqui dentro de casa Aqui que é melhor Né Beleza Chegamos Agora então Nessa AP Vamos ver Quanto que a gente vai evoluir Melhoria maior Tem que fazer a missão Dessa daqui também Tá Beleza Essa daqui Tá no 53 Gente eu já passei Tudo Legal hein Aí ó 60 Tá tudo evoluído Agora vamos passar Essa daqui Um livrinho só hein Aumentaram o dano 7 Mas o certo aqui Galera É você evoluir Ele certinho assim ó Pra pegar o O bônus Tá Armamento Olha aqui ó Level 2 Tá vendo ó Vou colocar todos os conjuntos Agora do level 10 Tá Vou colocar Deixa agora Precisa Tá evoluindo Tá vendo ó Manualzinho de acessórios Vamos passar esses outros Aqui ó 7 Pegamos aí o nível de arma De novo Né galera Pra tá pedindo ali Um caderno Vamos aumentar o dano Aqui ó Ah Beleza Essas aqui Vamos evoluir Agora também Beleza 7 Pega aí o bônus Pegou Beleza não tem aquela ali Vamos pra essa outra Aqui agora Galera É quanto de poder A gente vai ficar Nessa conta aí Evoluir 49 A gente tá chegando Nos 50k A gente tá chegando Nos 50k 7 Tô com um monte Desse Ó Já dá pra evoluir Mais uma Tô com um monte Desse daqui ó Só que eu tenho Sem as plaquinhas Eu vou Aguardando Nossa calça Tá no verde Nem ainda Cara o Ah não tem Não tem Tá É Deixa eu comprar Qual que tá Faltando 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 Um cara Vou comprar Então Vai ganhar ali Mas pô Não Pronto Desoluiu Agora pra este Aqui tá galera Eleveu Esse aí Eu passei por 8 Velho Caramba Vou ficar sem Evoluir 1 aqui Ah Desgrameira Evoluiu 8 ali Sem querer Galera Era pra pegar o bônus Ali eu não peguei Ó 7 Ó lá Tem hora que não passa Tem que esperar Pra passar Tá É Deixa eu Deixa eu Comprar no que Toma 9 3 Vai ficar Faltando 1 É 5 Só que tá Pra contar Mas a gente Consegue Ter Polido Polido Vamos passar Polido 6 Precisa Tá 9 É 4 Caraca Deixando 21 Armas Deixando Mais 2 Aí No 9 Vamos colocar Esse 9 Polido 9 Tá vendo Agora Precisa De 12 Quantas peças Já chegamos No 50k Galera Ó Pegou Aqui 12 Tá Agora No 15 Ou superior Vamos ver Se a gente consegue A prata Do caramba Tô com 2 milhões De prata Tá Tô Juntando Ainda Galera Foi Chegamos No 15 Agora No 18 Ou superior Chegar No 18 Aí Galera Essa Tá gravando Normal Tá gravando Normal Acabou 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 Galera Pior Que Esse Daqui Tá vendo Se tivesse Chegado Mas tudo bem A gente Evolui Bastante Aqui Tem bastante Desse Aqui Pra gente Poder Tá evoluindo Depois É Modificação Deixa eu ver Se eu consigo Tá Tendo Uma Coisa Melhor Essa Já aumentou Isso daqui 167 Melhora Um pouco Essa Daqui Né Galera Modificar Mais uma vez 57 Espera que a gente Já Produza um Desses Aí Pronto Aqui Já foi Agora vamos Evoluir As habilidades Né Galera Deixa eu ver Isso daqui Esse daqui Tá Eu não Eu vou Evoluir Harmonia Né Deixa eu ver Tem 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 Isso aqui é mais Pra PVP Esse aqui Bônus Ajuda Aumenta A redução De dano Contra Personagem Isso aqui É pra PVP Aumenta A redução De dano Contra Monta Aumenta Tá Esse aqui 2 Ele tem 212 Ali Tá Eu uso Esse da Destruição Bônus da Destruição Vou usar Esse Esse V4 J5 Tá Vamos Evoluir Esse daqui Do Médico 12 Evoluir Esse aqui Beleza Esse aqui Eu já passei Para o Level 2 Tá Tá Evoluindo Hein Galera Nossa Mano Esse vídeo Tá Insano Tá Beleza Incompleto Aí Certo Melhor 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 Melhoria Tática 30 Pode Ajustar Aí Perfeito Agora Não vai Dar para Evoluir Não Como Evoluir Tá O certo Seria Você Pegar Os De dano Primeiro Não é Mas Pegar Tudo Tem Mesmo Tá Duro Aqui E Acabou Por enquanto Essa brincadeira Aqui Para a gente Poder estar Adicionando O outro Aqui Mas Eu vou Guardar Tá O de Camp Eu não Tenho Camp Por enquanto Para poder Ter Evolu Nisso Daqui Beleza Aquele ali Precisa De Camp Tá Galera Eu Saí Da Outra Camp E Me Tiraram De lá Poder Fraquinho Né Galera Isso Daqui Ó Agora Que vai Gastar Uma Prata Viu Aceito Vamos Passar Isso Aqui Agora Olha aí Galera Já tá com 51k De poder Beleza Tá Só que Eu nem Evolui Tudo Mano Nem fiz as Missões Tudo Pronto Né Um monte De missão Ainda Olha Isso Galera 51k Não tem Chip Também Presente Mais Uma Dessa Derruba Olha Olha Tava Com 2 Milhões De Prata Vai Vendo É 1 Milhão Essa Prata Tá Indo Embora Galera Essa Prata Tá Indo Embora Doido Você Pensa Que Você Tem Bastante Prata Até Você Começar Fazer Essas Evoluções Aqui Você Tá Louco Mano Beleza Então Acho Que Agora Foi Tudo Vamos Melhorar A torre Agora Tá O que Aconteceu Ah Fiquei Sem Pontos De Caraca Fiquei Sem Pontos Daqui Sério Beleza Galera Vamos Ver O que Mais Dá Pra Evoluir Isso Aqui A gente Já Viu Tá Tem Uma Coisa Pra A gente Pegar Aqui Não Né Tá Isso Aqui Já Tem Beleza Acredito Que Seja Isso Que A gente Possa Estar Evoluindo Agora E Bastante Tem Mais Coisa Aqui Ó De Sinal Fazer Aqui Do Level 128 Esse Aqui É o De Dano Precuração De Armadura De Dano É esse Dano Vamos Fazer Um Desse Galera Pra Ver 1852 Fazer Um De Dano Ó Logo Um Roxo Cara Se a gente Consegue Mais Um Exato Tá Comum Agora Vamos É No Que Tem Armadura Armadura Máxima Vamos Fazer Desse Vou Elaborar Um Monte Desse De Galera Continuar Tentando Aqui Ó Comum Mais Um Foi Lendário Né Agora Vamos Adicionar Eles Aqui Galera Vamos Ver O Poder Caraca 239 Ah Um Esqueminha Aqui Não Tem Tanta Diferença Deixa Eu Ver Se Ele Tem Preação De Energia Segunda Armadura Para Torço Armadura Para Pernas 116 O que A gente Pode Estar Fazendo Aqui Galera Pode Deixa Eu Colocar Ele Aqui Para Ele Vincular Beleza Eu Venho Aqui Esse Aqui Foi Que A Gente Pegou Agora Transfere Ele Para Este Daqui Vai Ficar Roxo Vai Ficar Mais Poderoso Tá Foi Para 250 Tá Eu Vou Gravar Um Vídeo Separado Sobre Isso Daqui Galera Vocês Vão Curtir Para Caramba Tá Aqui Beleza Olha 53k Então Equipamento Drone Ficou Faltando Algumas Coisinhas Ficou Faltando As caixas Para A gente Poder Estar Evolvindo Também Aqui A gente Tem Aquilo Ali O que Mais A gente Tem Aqui Na Inventário Não Foi Utilizado Esse Aqui A gente Não Utilizou Tá Também Não Utilizou A maioria Das Coisas A gente Utilizou Assim Tem Habilidade De Enfoco Para A gente Poder Estar Usando Agora Calça 136 Não Posso Usar 33 Não Sei Se Eu Já Tenho Essa Do 22 Ainda 130 Então Não Dá Para Estar Utilizando Só Tem 6 Mesmo Desse Daqui Tá Então Finalizamos A nossa Evolução Aqui Por Hoje Né Galera Algumas Coisas Aqui No Inventário Deixa eu ver A luva Deuxar 133 Eu vou Adicionar Ela Aqui Tá Essa Tem Ela A botinha 131 Beleza E a arma No 100 Tá Certa Então Tá Beleza Isso aqui Também Galera Essa Ampula Aqui Que a gente Tá Utilizando Ela Ela Vai Te Dar Um Upgrade De 15 Pontos A Mais Tá Olha Bolinho Beleza Deixe no comentário Pra eu saber Que você assistiu Até aqui Caraca Você assistiu Até aqui Vou deixar um coraçãozão Vou responder você Aí Beleza Até aqui Você é demais Né O que a gente vai estar precisando Agora Galera Aqui vem 36 Aqui vem Manual Né Também Vou pegar o manualzinho De acessórios Beleza Essa daqui Vamos ver o que a gente vai precisar Tá Precisando Disso daqui Tá Mas vou pegar o Livre Isso daqui Isso aqui Não precisa Isso aqui Não Precisa Mas não precisa Isso aqui Você me entende Não tô precisando Agora urgentemente De Tá Isso daqui É pra colocar Modificações Isso aqui A gente Pega Essa né Galera Tá É Aqui Vamos usar Tá Já tenho esquecido Melhoria disso daqui Vamos desbloquear 4 Ué Não dá pra desbloquear Esse Esse daqui Esse aqui Restaura pontos de enfoque Esse aqui Relação de PV escudo Esse aqui Tempo Tá Aí precisa Tá Evolindo isso aqui Pra tá pegando as outras Outras ó Já temos um Virou mais um desse aqui Então ó Condições de melhora Redução de esfriamento Move Vamos Colocar esse aqui Ó Tá Vamos evoluir O ponto Olha o tanto Que dá pra evoluir Nossa Sabia que o bolinho Ia ficar mais forte Que o outro Tá E agora tem esses pontos Aqui pra gente poder Tá evoluindo Deixa eu ver Algum Tá Falei Galera Beleza Caraca Foi sensacional Isso daqui Hoje Tá Ainda ficou Faltando coisa Tá Por isso que eu tô falando Pra você Galera É Esse jogo Aqui ó Você faz 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 Um monte de coisa E ainda fica Faltando coisa Pra você fazer Viu Ver se dá pra gente Poder tá evoluindo Alguma aqui ó Tem tá 7 Agora é Essa Por hora é só PPP PPP Pessoal Mostrar Não Quero Vamos evoluir Eu tenho que acreditar Usando esse aqui Evoluir Ele ó Certo 18 Galera Caraca Evoluiu bem Tá Então Olha aí Tem mais coisa Tem gêneros Pra tá melhorando A roupa pra tá modificando Aí eu vou trazer um novo vídeo Mas só assim De 39 a gente já passou pra 54 De poder Beleza? Gostou aí galera? Tamo junto A gente se vê no próximo vídeo Valeu, grande abraço E fui Sucesso E aí